Olá! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Keila Leão e sou sua professora do amor. E aí, minha gente, como é que foi sua semana? Como é que está sendo sua semana, seu mês, seu ano? Esse ano foi um ano de muitos desafios para o mundo todo, para o nosso país, principalmente porque é aqui que a gente sente na pele. Nos outros países a gente ouve falar. Mas hoje eu estou aqui, gente, para falar com você que anda cansado, sobrecarregado, estafado, para você hoje aprender a superar a fadiga mental, o cansaço mental, a exaustão. Sabe quando você está cansado, que você está se sentindo assim um lixo, exausto? Isso acontece porque você está se sobrecarregando, meu amigo, minha amiga. Então vamos lá, eu vou passar aqui cinco dicas para você parar de ter cansaço mental e aproveitar o máximo que essa vida tem para trazer para você. Fica comigo porque a quinta dica, ela é bombástica. Olha só, a primeira dica é não se pressione. Uma vez eu vi uma dica de um multibilionário, cara cheio de hotéis e coisas para fazer e obrigações e trabalhos e funcionários. E ele falava assim, eu me coloco três metas diárias. Eu olhava para ele assim, ah, eu me coloco quinze. Gente, eu colocava tanta coisa para eu ir fazer no meu dia, que eu ficava estafada. Eu só conseguia fazer cinco, seis e estafada o resto do dia e ficava com aquela sensação de frustração para o dia seguinte. Então olhe só, a primeira dica, não se pressione demais. Tá? A segunda dica, descanse a sua mente. Isso mesmo, tire momentos para relaxar. Sabe, essa semana eu liguei para uma amiga e não consegui falar com ela à noite. Ela me disse que eu, à noite, eu desligo o meu celular e deixo lá na minha gaveta do criado mudo. Eu fiquei assim, o quê? Essa menina é alienígena. Como é que ela pode desligar o celular? Ela falou, é simples, eu tenho um despertador que me acorda no horário correto, mas a noite é da minha família e eu não quero ser incomodada com redes sociais, com o celular. Então eu fiquei assim, pasma, como isso era algo assim, surpreendente. Ela guardava o celular à noite para poder estar com atenção de qualidade para ela, para ela cuidar de si mesma, para ela cuidar de sua casa, para ela cuidar de sua família. Então ela falou, olha, à noite eu desligo o meu celular, descanso minha mente, vou curtir minha família. Eu achei uma excelente dica, uma excelente prática que você pode estar adotando para a sua vida. Delegue as tarefas. Está se sentindo sobrecarregado? Delegue as tarefas. Chame todos da casa, divida as funções. Eu faço a comida, você lava os pratos, você cata o lixo da casa, você isso, você aquilo, divida, porque assim vai ficar mais leve para você. Outra coisa que eu acabei de dizer para você, mas eu vou usar a palavra, desconecte. Então saia das redes sociais. Tenha limites para as redes sociais, não fique o tempo todo olhando o que aconteceu agora no Facebook, o que aconteceu agora no Instagram, o que aconteceu agora no Pinterest, o que aconteceu agora no YouTube. Então para com isso, viva! Vá ler um bom livro antes de dormir, assista um bom filme, jogue jogos de tabuleiro com a sua família, faça pausas. Então, por exemplo, eu decidi que eu vou gravar seis vídeos. Vou gravar três vídeos para um pouquinho de descanso. Aí volto, gravo mais três vídeos, paro um pouquinho, descanso. É isso! A ideia é essa. Descanse, relaxe. Porque, veja bem, você precisa ter vida e vida de qualidade. E não vai adiantar de nada viver se estressando, se agoniando, cobrando demais de você. Então tenha uma boa vida, tenha uma vida de qualidade, se respeite principalmente, ó. Um cheiro maravilhoso para você. Você tem alguma dica de como a gente superar a fadiga? Escreve aqui embaixo no vídeo, porque eu quero muito aprender com vocês. Deixa seu comentário para que eu possa dar um coraçãozinho lá embaixo para tu. Então tá, um cheiro da professora. Se liga que amanhã tem mais. Então já corta aqui embaixo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e simbora ser feliz. Então já corta aqui embaixo, vamos lá.